Fala aí galera, hoje trazendo aqui aquela série que vocês já conhecem, vídeos que eu prometi e nunca fiz. Então, finalmente, trazendo mais um vídeo do Red Dead Redemption. Eu sei, demorou muito, muito, muito tempo, eu sei. Mas, pra fazer um vídeo no multiplayer, eu queria ter o Undead Nightmare, que era a expansão do jogo. E eu comprei o Undead Nightmare, já fechei ele, é muito legal o jogo. E agora dá pra jogar o multiplayer tranquilo. Então, aqui no multiplayer a gente tem o normal, o hardcore, que é o mais difícil, né? Que você dá um tiro e mata o cara. E o amigável aí, que ninguém pode matar ninguém. Então, vamos entrar no normal. Então, como é que funciona o multiplayer do Red Dead Redemption? A gente pode entrar no mapa normal do jogo, que nem fosse um GTA, assim. Só que vai ter outras pessoas conectadas. Eu não sei agora, porque a hora que eu tô gravando isso aqui é muito alternativa. Mas, provavelmente deve ter alguém jogando de outro país. E muita gente pergunta, ainda tem bastante gente jogando Red Dead? Tem, tem muita gente jogando Red Dead. Então, de final de semana, ainda mais. Então, o jogo tem muitos fãs. Muita gente joga. E o loading é demorado pra cacete. Então, eu não sei se eu vou fazer só esse vídeo do multiplayer, galera. Talvez eu divida esse vídeo em algumas partes. Porque é muita coisa pra mostrar no multiplayer. Eu tenho a expansão lá do poker. Eu também quero jogar poker com vocês um dia. Legal o poker. Na verdade. E eu vou fazer um corte aqui. Voltando, galera. Agora sim. Estamos aqui com o meu personagem. O Flynn Fallon. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o mapa. Nossa, tá branco o cenário do Red Dead. Não sei porquê. Então, nós estamos aqui no mapa normal do Red Dead. Aqui nessa sala aqui tem... Ó, tem um cara bem perto de mim. Tem um cara aqui. Dois caras em chuparossa. Então, como é que funciona aqui? O multiplayer. Você cria um personagem. Vai do level 1 ao 50. Eu tô no 30... E esqueci. Eu tô no 34. Então, eu já joguei muito, mas muito esse multiplayer, gente. Pra chegar nesse level 30 demora pra cacete. Principalmente se você joga os jogos regulares. Se você ficar jogando lá o Death Match, né? Porque tem... Tem muitos modos de jogo. Muitos modos mesmo no multiplayer. Eu vou mostrar pra vocês todos. Então, tipo... Não vai dar pra gravar tudo nesse vídeo. Então, vai ficar mais... Pros próximos vídeos. Mas, então. Aqui no modo livre. Tem, ó. Tem todas essas galeras aqui nessa sala. Um cara me convidou pra posse dele. Que é tipo uma party dele. Eu vou entrar no D dele. Porque aqui tem duas pares bem grandes. Olha, ele perguntou se eu quero teleportar pro líder da posse. Vai, vamos lá com ele. Vamos ver se a gente faz um hideout. Que é uma das coisas legais aqui do mundo livre no multiplayer. E eu vou mostrar pra vocês, é... Você tem esse modo livre que você pode ficar aqui zanzando pelo mapa. Zoando e tal. Matando um monte de gente. Ou você pode simplesmente entrar numa sala fechada com algum modo de jogo específico. Como Death Match. Jogo em equipe. Corrida de cavalo. Poker. Ou o dado do mentiroso lá. Aquele jogo. Pô. Tem bastante coisa. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Os caras da minha posse estão aqui. Na minha party. Esse cara aqui me convidou. Eu não sei o que ele quer fazer. Eles estão se matando aqui contra um dos caras. Eu vou... Eu vou fazer um hideout pra mostrar pra vocês. Hideout é tipo uns esconderijos aqui do... Dos bandidos. Deixa eu ver um que tem aqui perto. Ó. Vamos tentar ir pra lá. Ó. Eu vou... Eu vou marcar aqui no mapa. Vamos ver se os caras vêm. Parece que eles estão atirando em umas pessoas. Eu não sei o que tá acontecendo. Só que eu caí aqui do morro. Eu não sei se eu vou conseguir subir. Sobe cavalinho. Sobe. Sobe velha da mãe. Ah. Bom. Eles estão... Bom. Eles estão ali... Sei lá. O que os caras da minha parte estão fazendo. Eu não entendi. Tá bem. Bom. Eu vou indo lá pra onde eu marquei. Se eles quiserem me... Se eles me seguirem eles vão me seguir. Se eles não me seguirem eles não vão me seguir. E acabou a história. Então vamos dar um rolê aqui. Red Dead Redemption no online. Olha que lugar bonitinho. Meu. O gráfico do jogo é espetacular. Sério mesmo, galera. É uma pena, assim. É uma pena... É uma... Uma pena absurda que esse jogo não veio pro PC. Eu acho que a... Minha maior birra com a Rockstar. Que foi que eles não lançaram esse jogo pro PC. Eu fiquei muito indignado. Eu imagino o PC rodando esse jogo. Nossa. Ia ficar maravilhoso, cara. Claro que os portes, normalmente, da Rockstar. Não ficam muito bons, né. O GTA IV tem muito problema. O... O L.A. no ar também. Não tem bastante probleminhas no port pro PC. Mas nada que tire a graça do jogo, né. Eu acho que esse jogo no PC ia ficar bem bonito. Pena que eles não portaram o jogo. Talvez o custeamento ia ser meio caro, assim. Eles acharam que não ia valer a pena trazer o jogo pro PC, né. Mas eu acho que sim. A galera iria comprar, assim, o jogo. Mudou muito esse negócio do PC. Então... Cara, eu acredito que o jogo ia valer a pena. Então aqui a gente tá ali no tesouro azul. Então aqui já tem uns inimigos. Ó, apareceu um monte de cara ali. Eu tenho... Muitas armas aqui no multiplayer. Isso aqui é que nem o single player. Você tem que ir jogando. A partir que você vai pegando os levels, você vai pegando as armas. E a partir do momento que eu matar um cara aqui, vai começar o hideout. Hideout, então, é um esconderijo dos bandidos aqui. Eu vou começar a matar eles aqui. Então você... Esse aqui é o jogo livre. Você pode entrar aqui quando você quiser. Eu acho que eu vou morrer aqui. Ai, morri. Não tem problema. Acontece nas melhores famílias. No multiplayer você morre bem mais rápido que no... No single player, claro. Eu tô meio ruim porque... Faz tempo que eu não jogo, galera. Faz bastante tempo que eu não jogo. Cadê o maluquinho? Vamos atirar na cabeça dele? Headshot! Ai! Tô tomando um tiro não sei de onde. Ô, filho da mãe. São malditos bandidos. Pera aí. Então, velho. O Red Dead é um prato cheio. Disparado. Um dos melhores jogos que eles criaram nessa geração. Disparado, assim. Sem dúvida nenhuma, cara. Isso aqui é um... Eu tinha ele no Xbox. Eu comprei o Play 3. Joguei muito no Play 3. O Undead Nightmare também é uma expansão bem legal. Bem legal mesmo. Tem uma história até que grandinha, até. Eu vou fazer um vídeo do Undead Nightmare depois. Eu já tô prometendo outro vídeo que eu... Não, não. Eu vou tentar fazer mais rápido ele agora. Mas eu prometo que eu trago pra vocês. Não vai demorar um ano pra eu fazer o vídeo, não. Relaxa. Agora eu vou tentar dar uma misturada aí no conteúdo do canal. Vocês pediram e eu estou cumprindo. Mais coisas diversificadas. Aí, cacete. Maldito. Morreu. Morreu. Oh, morreu. Aí, Headshot. Não foi Headshot, não. Eu tirei o chapéu dele. É legal que você pode dar tiro assim. Te dar um tiro na mão do cara. Você desarma ele. Então, tirando o chapéu. O chapéu voa. Você ganha pontos por isso. Mas como é multiplayer, é meio complicado. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, Headshot de novo. Ah, droga. Tirei o chapéu do cara. É difícil fazer isso, cara. É difícil acertar o chapéu e não acertar a cara. É que eu sou tão vesgo que... Acho que é mais fácil acertar o chapéu do que a cara dele, né? Nossa, eu tô morrendo muito, cara. Eu conseguia fazer isso aqui sem morrer. Se você faz sem morrer, você ganha mais experiência. E também tem o streak, que é tipo um bônus multiplayer, assim. É, não, multiplayer ou multipoint aí, que você vai matando os caras e vai fazendo. Quer ver, ó. Ó, eu matei esse cara aqui. Não, não deu o streak aqui. Só porque eu falei do streak, não deu. Vou matar aquele carinha ali de cima. Aí. Matei aqui. Ó lá, o multiplayer tá ali em cima. O multipoint tá ali em cima, ó. Tô com um multipoint de 4. Ui. E... Vai acabar. Ah, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Acabou. Acabou o bônus. Vou ter que matar aqui os carinhas. Ó lá. É o kill chain, né? Kill chain, que... É o bônus pra você ficar matando vários carinhas. Ah, eu tava com 4 e morri. Ah. Aí, morreu. Caramba, tem... Os caras tão tacando um coco que tá um molopov aqui, nem nas casinhas. Deixa eu entrar pra matar ele. Opa. Ó o filho da mãe. Ó, cadê o cara? Ó o Sancho Pança ali. Morreu. Ó o cara caindo ali no morro. Morreu. Tem mais um maluco ali, ó. Ó, ó o cara ali atirando. O franco-atirador de merda. Aí, morreu. Caramba, falta um. Opa, ó o carinha do Jag. Sai fora. Caramba, quanto reinforce, velho. Morreu. Uma coisa legal no multiplayer é que quando a galera tá de cavalo, atira na cabeça do cavalo. Você derruba os caras na hora. Muito engraçado, quer ver? Ah, eu usei o Dead Eye aqui. Ah, droga. É, o Dead Eye, ele é mais... Ele é diferente, cara. No multiplayer. Porque ele não é aquele no single player que você pode ir lá, escolher onde você quer atirar. Você trava o tempo um pouquinho lá, fica amarelo, mas é tipo 3 segundos, tá ligado? Você mira assim e vai lá. Tá, 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 tá. É muito rápido. Bora, cabra. Cara, morreu? Morreu. Falta dois carinhas pra acabar esse hideout. Então, isso aqui é muito legal pra fazer com os amigos. É sério. E, normalmente, de final de semana tem uns bônus aí, de experiência, que fica 3 vezes a experiência, 2 vezes, 1 vez e meia. Aí você ganha bastante de experiência. Então, demorei aí 6 minutos pra fazer esse hideout. Ganhei 1135 XP. Ah, vocês viram que minha barrinha andou só um tequinho. Então, você tem que fazer vários e vários e vários e vários desse pra ganhar. Olá, senhorita. Tudo bem com você? Hein? Ela tá, ela tá muito parada. Ah! Ah, chegou o bando inimigo. Ah, matei o cara aqui. Ah, morri. Droga. Mas eu matei um cara. Como eu sou mal, né? E é isso que acontece no jogo aberto aqui, né? Chega uma gangue inimiga aqui e a galera começa a se matar e tal. Então, é bem legal. Então, vocês estão vendo que eu tô com esse gordinho aí, bigodo do xerife. Mas a gente pode trocar eles. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Dá pra customizar o seu personagem. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. Não, não é aqui. É aqui. Vamos... Multiplayer. Outfitter. Aqui. Então, eu vou trocar aqui. Agora a gente vai lá pro... Negócio de customização pra eu mostrar pra vocês o que eu tenho aberto já. Então, aqui você pode escolher o personagem, você pode ser mulher, pode ser homem. Então, eu tenho muita coisa aberta que faz tempo que eu não entro nisso aqui. Faz uns bons levels aí. Ó, eu tenho o American Nightmare... O Undead Nightmare... O Undead Nightmare. Eu tenho os zumbis, ó. Ó, os zumbizinhos que legal. Eu posso ser zumbi nessa porcaria agora. Ó, o John Marston. Zumbi. Velhinho da cruz, zumbi. Tiazinha. Você, garota da vida. Olha o que acontece se você fica nessa vida de puta aí, ó. Você fica desse jeito. Tá. Então, Legendary aqui, acho que eu não tenho muitos carinhas. É, eu não tenho. Tá trancado aqui ainda. Ó, eu tenho algumas menininhas aqui. Vamos ver. Ó, as mulherzinha. Todos aqueles NPCs que você vê no jogo, você abre no multiplayer. Você pode ser ele. Então, você tem que ir vindo aqui e selecionando. Ó, vamos ver. Homens da lei aqui, vamos ver. Acho que esse aqui é o negócio que eu tava, né. Ó lá, tudo... Engraçado, né? Todos os chaves são bêbados... Depresados aí, né. Nessa época do Velho Oeste, né. Todo mundo bebe. Tudo cachaceiro. Federales. Vamos ver os Federales. Será que eu tenho os carinhas mexicanas? Ah, eu já tenho. Esses aqui são os oficiais mexicanos. Então, você tem que escolher. Nossa, olha esse gordo, mano. É muito o knife daquele carinha do Zorro, né, mano. Eu não lembro. O Sargento Garcia. É, o Sargento Garcia, legal. Então, vamos ver. Damnation. Faz tempo que eu não olho os carinhas. Então, tem muito, cara. Tem muito. Olha lá, o Coronel. Todas as carinhas do jogo estão aí. Olha, o pessoal do Red Dead Revolver, que é o jogo do Playstation 2, né. Que é da mesma série. Então, tá aqui os personagens do primeiro jogo. Olha, o Redemption. Vamos dar uma olhada. Aí, a gente escolhe, galera. A gente pode pegar... Olha, eu acho que eu vou pegar o Nigel West. Aquele carinha lá, que ele fica tentando... Enganar as pessoas com a cura dele, né. Esse cara, ele fica vendendo remédio. Então, aqui as montarias a gente tem. A gente começa com esse burrinho. Se você começar um level 1, você vai ter esse burrinho aí. Pode ajudar. O El Senhor. Aí, se vai evoluindo de nível, você vai melhorando os cavalinhos. Então, aqui eu não tenho mais liberado. Tá tudo trancado, ó. Que pena. Isso eu acho que é pros levels maiores. Ó, eu já tenho o... Esse cavalo aqui, o Hungarian Half-Bred. Ele é um dos maiores cavalos do single player. Eu vou pegar ele. E eu tenho os títulos aqui. Eu coloquei Flame Fallon ali, mas eu posso... Deixa eu ver. Ah, mano. É muita coisa pra editar, cara. É muita, muita coisa. Opa. Ai. Eu... Eu acessinei errado. Foi mal. Ó, então você pode colocar aqui qualquer... O nome que você quiser. Então, eu tenho bastante aqui. Cada level que eu peguei um... 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 Um Poe Badman. Pronto. Só pra mostrar pra vocês. E agora eu vou jogar um joguinho. Que vai ser o final dessa parte 1 Aí do multiplayer Eu já mostrei isso pra vocês A área livre, né Deixa eu sair aqui do Da customização Aí eu vou mostrar pra vocês Uma partidinha online Que acho que é isso que o galera queria ver, né Mas é legal aquele mundo livre Porque você pode montar uma parte lá Ficar zoando Então é bem legal Vamos ver aqui Bom, já me chamaram pra uma posse aqui, mas É... A gente pode jogar aqui Deixa eu ver Gangmats Free For All Que é cada um por si O Hardcore Gangmats O Hardcore Free For All São aquelas lá que você... A mira não é automática E se dá um tiro você morre Tem as missões cooperativas As missões cooperativas avançadas Que são bem legais Eu vou tentar arranjar algum amigo pra gravar comigo Talvez o pessoal da Maximum grava Ó, esse Veteran Gangmats Sobre no level 50 Então só deve ter cara fudido Jogando isso aqui Eu não... Eu não tenho... Eu não tô aberto ainda pra mim Porque eu tenho que chegar no 50 Isso vai demorar um pouco ainda Ah... Esse Legend in Killers Free For All É pra quem comprou o DLC É o mesmo esquema Só que quem comprou um DLC Então se você comprou um Dead Nightmare Já vem esse DLC junto Eu tenho esse DLC Então são as mesmas partidas Mas só pra quem comprou o DLC Tem o Grand Prix Que é o... A Corrida de Cavalo Que é muito legal A Stronghold Que é pra você defender uma área É legal pra caramba esse modo também O Hardcore Stronghold Que é mais difícil O Poker O Poker é muito legal O Liar's Dice Que é o dado do mentiroso Muito legal esse jogo Principalmente quando você tá com um amigo seu E você fica sacaneando outras pessoas E o Undead Overrun Que é do Undead Nightmare Que é... Que você tem que destruir as hordas de zumbis Isso aqui é legal pra fazer em grupo Eu vou tentar fazer com meus amigos também depois Por isso que eu tenho que gravar em outras partes Porque hoje eu tô gravando sozinho E o Gangling Shootout Que é o de time Mas... Vamos jogar aqui... Deixa eu ver Ah, Gangmats Vai, vamos entrar no Gangmats E vamos ver que modo vai sair aí Só pra vocês verem O jogo ele demora um pouco pra carregar assim O loading é bem demorado Pra carregar uma fase tem que entrar num lobby Aí vai carregar todo mundo Aí a galera vai aceitar a fase Aí vai carregar de novo É... O Red Dead não é um jogo assim muito... Não foi desenvolvido pra ser muito rápido não Ele é bem demorado E o pessoal fala Ah, instalar o jogo no Xbox No HD ajuda Não sei, cara Eu tenho aqui... Eu tô jogando aqui pelo Ander Nightmare Acabou de... Acabou de... Terminar aqui a partida Vocês podem ver, gente Eu tô jogando num horário bem esquisito aqui Eu tô bem de manhãzinha jogando aqui Oh, caramba Eu fui retornar... Ah, me tiraram Bom, galera Eu vou fazer um pequeno cortezinho Aí eu já entro na partida pra vocês Mas vocês viram lá que tinha bastante gente jogando Rapidão Porque demora muito o loading mesmo Bom, galera Então eu tô aqui no lobby da partida Eu vou jogar um Gang Shootout Que é muito legal Guerra de Gang Então no lobby aqui você tem que votar se você quer essa partida ou não Então a gente votou que sim Aqui a maioria votou que sim já Então vai começar Aí a gente tá com nossos personagens Mas quando a gente tá no jogo a gente vai ter um time específico pra jogar Então aqui eu tô com o West Jigson aqui Então vamos lá Jogando em Shootout Acho que não demora muito pra carregar É bem legal que no começo tem aquele duelo, né Que tipo, não é um contra um, né É todo mundo contra todo mundo Então fica todo mundo olhando um pro outro É bem legal O jogo é muito estiloso, cara Muito mesmo, velho Sério mesmo Se você não tem o Red Dead, cara Compra... tem uma versão do Red Dead agora que lançaram Que vem tudo, jogo completo Acho que é Red Dead Redemption Complete Pack Algum bagulho assim Cara, vem tudo Cara, compra essa versão, cara Vale muito a pena Então eu tava aqui Sem contra cinco Num duelo maldito Tá carregando aqui a galera ainda Que demora um pouquinho A gente aqui é do exército americano Versus A gang do Dutch aqui do holandês Então Eu Então vamos ver aqui o que vai dar Então, velho É só a primeira rodada assim Mas depois começa o jogo normal Olha lá Opa Ah, morri Meu time ganhou? Ganhamos Ganhamos Nossa, tava fácil, velho Eu morri de besteira Agora que acabou o duelo Esse é pra saber quem vai começar com uns pontinhos a mais, galera Agora começou a partida mesmo Então a gente tá no lugar do mapa aqui Que é um pouco pré-selecionado Ahn Opa, eu já tô vendo o cara ali Cadê o cara? Opa Nossa, o cara bugou Cadê o cara? Nossa, tá um lag Da hora, velho Você pega muito lag no Red Dead É, eu tô com Meus pontinhos ali Tá tipo, tá todo mundo com uma conexão bem ruim Deve ser pessoal da internet assim De outros países É, às vezes eu encontro brasileiro Mas A galera do Brasil não joga muito Red Dead Pelo menos eu não Eu não vejo muito brasileiros jogando não, galera Eu vejo mais pessoal Do estrangeiro aí mesmo Olha, aquele cara ali Tá longe de paledão Então Nesse Nesse modo aqui de gangue, cara É um team deathmatch Como se fosse um Call of Duty assim A gente tem um dinheiro ali Cada morte vale um tecinho de dinheiro Quem completar aquela barrinha ali no canto direito Ganha Ou se acabar o tempo Quem tiver mais dinheiro ganha Então é assim que funciona Só que eu Eu acho que eu cometi a burrada de De colocar no modo casual Se eu não me engano Que o casual mostra onde você está no mapa Que é uma É uma É uma merda esse modo Nossa, cara E é bem difícil matar no jogo Sério mesmo Tem gente que tem uma facilidade Eu não tenho facilidade nenhuma, cara Eu morro muito fácil Aparece aí, brother Ah Ah O cara tá aqui Mata o cara aí, velho O cara morreu Ah Droga Vocês viram que a minha habilidade é zero No jogo Faz tempo que eu não jogo, galera Faz tempo mesmo que eu não jogo Meu Playstation 3 tá meio abandonado Assim, né Porque eu nem tô jogando muito ele Coitado, tô jogando mais no PC Eu peguei Eu tô jogando mais Eu voltei a jogar Playstation 3 Por causa do Resident Evil 6, né Galera Que eu tô com ele Mas, tipo Eu tava bem abandonado Coitado Ah Meu Deus do céu Tô muito ruim Ó, tem cara com arma dourada Que legal Deixa eu pegar aqui o meu revólver O revólver é melhor Às vezes Nessas batalhas Porque se o cara tá muito perto No rifle você tem um tiro No revolver você tem seis, né Descarrega o pente no desgraçado Ô, caramba Começaram a atacar a granada ali Granada não É dinamite Granada Nessa época eu não tinha granada Ah Morri Então vocês tão vendo aí Minha péssima Atuação no Red Dead Eu lembro que eu já fiz Algumas live stream de Red Dead, galera A galera já me viu jogando multiplayer Mas, claro Que foi umas coisas bem isoladas Assim, não deu pra todo mundo assistir A gravação dessas live stream Com o multiplayer do Red Dead Acabou Nem sendo liberadas Porque ficou meio ruim Ó, o maluco ficou ali Na moita ali Ô, que filha da mãe, mano É, agora eu tô com Ah, o cara mata Ah, velho Eu odeio isso Você tá matando o cara Você tá lá meia hora Tirando o desgraçado Aí chega o maluco Dá um tiro Pum, matou Eu não matei ninguém, velho Que horror Meu time tá muito bom, cara Mas eu não matei ninguém, velho Realmente Esse time tá bom mesmo A gente tá ganhando Quase o dobro dos caras Acho que eu fui o cara Que morreu mais no meu time Até agora Caramba Não vou matar um, velho O lag não vai deixar Aê, matei um Caramba, velho Acho que bugou, galera Ah, matei Matei outro Vocês viram que o lag Atrapalha um pouco Que nem no GTA 4, cara No videogame o lag Atrapalha bastante É legal o multiplayer Mas é bom você juntar Uns brasileiros pra jogar Porque a conexão é muito Ruizinha, cara Com o pessoal dos Estados Unidos Europa e tal Eles têm uma vantagem Muito boa Porque o servidor dos Red Dead Estão nos Estados Unidos, né, cara Pelo menos aqui Que eu jogo Provavelmente devem estar nos Estados Unidos Então a conexão não é boa Com o servidor lá, né Se a gente joga Com o brasileiro O atraso fica A mesma coisa pros dois Então o jogo Acaba ficando meio igual Ai, caramba Morri Nossa, os malucos Se matou ali Mas beleza O maluco que eu tava atirando Morreu pelo amigo Amigo é bem amigo, hein Vamos lá Olha lá Olha que filha da mãe Esse cara, velho Ah, matei Olha como eu sou bom Já matei três caras Já morri 15 Ah, não Não aparece, né Apontou Ah, aparece, ó Eu estou com um grande Três kills E oito deaths Eu sou a pedra do time Olha como eu sou bom Por que vocês acham Que eu tô naquele level Ainda, né Por isso que Se um cara normal Jogasse o tanto Que eu joguei Esse multiplayer Provavelmente Ele já estaria no 50 Já Não, mas eu tô brincando Galera Eu não jogo muito Esse modo Eu jogo mais Aquele cooperativo Que dá mais experiência Também Esse modo aqui Dá bastante experiência Mas aquele outro lado Dá mais Então se você quiser Evoluir no multiplayer Você tem que fazer Nesses cooperativos Não tem jeito Ó, vou pegar o cara aqui Ah, que filha da mãe Nossa, sério mesmo, galera Eu acho que Toda essa pontuação Que o meu time Levou contra aqui Foi minha, cara Eu morri demais, cara Tá louco Vixi, a galera Tá encostando no placar ali, ó Tamo Tamo uns 4 kills Na frente, só Mas cuidado aí Pra não morrer mais Ah, lá Eu matei Mas o cara Agora meu time Deu uma Arrumada aí Nossa, tô ouvindo Um barulho de sirene, mano É o microfone De alguém, cara Ó lá É um mexicano Louco Galera Deixa o microfone Aberto Um barulho de fundo Gente conversando Não, é uma falta de respeito Do caramba Galera tem que ser mais respeitosa No multiplayer Que o microfone Muitas das pessoas São bem largadas Assim, sabe Deixa o microfone aberto Vai conversar com outra pessoa Deixa também Prover a conversa dos outros Pô, é super chato isso Bom, mas estamos indo bem Bem mesmo Só eu que não Mas o time está indo bem Estamos aí Com uma ampla vantagem Acho que nós vamos ganhar Essa partida Cara É engraçado Eu dou três tiros no cara Aí ele dá um E acerta a minha cabeça É um vagabundo mesmo É que esse modo aqui Ele é um pouco difícil Porque dá pra ver Onde você está É muito ruim esse modo É, eu acho que é o casual Mesmo, cara Ai, que droga Eu não gosto desse modo Eu gosto do outro modo Do que O hardcore é bom Porque O hardcore você dá um tiro E você mata o cara Olha lá Meu, que absurdo O cara Ah, ele está com a arma dourada Tudo bem Mas a arma dourada Atira mais dano Mas, tipo Cara O modo é muito bosta Porque É difícil você matar um cara Que sabe onde você está Certo? Esse agag boss Aí já matou todo mundo, mano Ah, louco O cara é muito Deixa eu ver que level ele é Ele é 20, cara Ele pegou essas armas douradas Que maldito Esse aí deve ficar jogando Multiplayer o dia inteiro Ah, oh, oh Olha lá Ele de novo Nossa, o cara é muito miserável Ele consegue acertar Os caras de muito longe Isso aí não Esse cara Olha, 26 kills E 14 deaths Caramba O cara é muito ninja Nossa Ai, galera Agora a gente não está indo bem, não A gente está tomando Vários deaths aí Os caras estão encostando Torcer aí para não Nossa Os caras estão chegando Esse cara está matando muito, velho Que absurdo Ah, matamos o carinha ali Ah, agora se der Ninguém mata, velho Matando está bom, né Eu não tenho Eu não tenho coisa Que droga Aff Puta merda A gente está aí A gente está uns Uns 4 kills na frente Uns 5 kills na frente Tem que tomar muito cuidado Você viu que a galera morre muito rápido Olha, ganhamos Acabou o tempo Então aí ganhamos a partida multiplayer, galera Então ganhamos aí Ó, o match bônus Que foi bem pouquinho XP Vocês viram O hideout dá muito mais E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da primeira parte do vídeo de Multiplayer do Red Dead Redemption Um abração a todos E até a próxima Nesse super pacar de 4 kills e 17 deaths Puta merda Ó, mas o cara do 2 time também perdeu bastante Isso aí, galera Falou